Olá, eu sou o Bruno Gottigio da ONI Canal e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês um recurso sensacional do RP Tiny. Galera, é um recurso que o Bling não tem. Pra quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu falo há muito tempo de Bling e agora eu tô falando de Tiny. Tô testando o Tiny, ainda falo de Bling. Na verdade eu uso os dois em paralelo, vou até mostrar alguma coisa pra vocês aqui. E a minha ideia, galera, é mostrar a diferença entre os dois, o que cada um tem de positivo e negativo. Todo mundo pergunta, Bruno, qual que é melhor, cara? Depende, depende de várias coisas, né? Então assim, o que eu quero é mostrar os recursos de cada um, fazer as comparações e cada um decide o que é melhor pra você. Dependendo pra alguma pessoa, ah não, o mais importante pra mim é preço. Pro outro, o mais importante pra mim é, por exemplo, esse recurso que eu vou mostrar agora. Que é um recurso bem interessante que o Bling por enquanto não tem. Né, galera? Eu acho que o Bling vai começar a correr atrás do Tiny agora. Porque alguns recursos que o Tiny tá trazendo o Bling não tem e fazem falta demais e esse é um deles. Lembrando que a gente tem cupom de desconto do Bling e tem o cupom de desconto do Tiny, galera. O Bling, 4 meses grátis, tá aí na descrição o cupom. O Tiny te dá 30 dias grátis, mais 50% de desconto nos outros 3 meses. Também tá aí na descrição. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace, lojas virtuais e RPs também, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações pra saber sempre que sair um vídeo novo. Roda a vinheta, vamos ver se é pro computador que eu vou mostrar. Vale a pena, galera. É bem legal. Então, galera, olha que bacana. Eu tô aqui no meu painel do RP Tiny. Vou vir aqui no menu em suprimentos necessidade de compra. E é o seguinte, galera. Eu vou fazer uma reposição de um fornecedor. E eu quero que o sistema me fale quanto eu tenho que comprar de cada produto. Olha que bacana. Então, primeiro, se a gente vai calcular a cobertura de estoque, eu recomendo que marque sim pra ele falar o tempo que você tem, o tempo que ele prevê que seu estoque vai durar. Exibir produto, você pode pegar apenas com necessidade de compra, ou seja, não mostrar os zerados, os que, por exemplo, você tem muito estoque. Eu vou mostrar com todos aqui. Você pode fazer um filtro por tags também. Colocar que se você quer que exiba o código do fornecedor, eu acho que sim, muito melhor. Aí você vai fazer o seguinte, galera. Eu vou basear as minhas vendas nos últimos quanto tempo? Eu acho três meses uma quantidade boa. O último mês eu acho perigoso. Eu gosto de usar sempre os últimos três meses. Depois eu vou mostrar alguma coisa pra vocês aqui, bem interessante, mas... Espera aí, porque eu lembrei agora. Esse bio-stoque mínimo e máximo, galera, eu não configuro essa questão de estoque mínimo e máximo. Se você configurar, se você achar importante, você pode colocar sim aqui. Qual fornecedor? Então, se eu for fazer a reposição de estoque, é de um determinado fornecedor. Então, eu vou escrever aqui, Chaves. Quero repor o estoque, por exemplo, da Chaves. E aí, galera, você vai colocar o tempo que você quer ter um estoque. Quero ter um estoque pra quanto tempo? Eu tô aqui com três meses, um mês, dois meses, né? Normalmente, eu compro pra um mês, assim. Depende muito do fornecedor. Tem fornecedor que demora demais a chegar, então eu compro pra mais tempo. Aqui, só porque eu tô com um estoque bem alto, porque, inclusive, eu tô saindo de férias, é esse vídeo. Provavelmente, quando você vai assistir esse vídeo, eu vou estar na praia, tá, galera? Vou estar tomando uma cervejinha, tranquilo, quando você tá estudando aqui. Mas, enfim, vou pôr aqui pra três meses pra mostrar a quantidade maior aqui pra vocês, tá? Mas, normalmente, eu não uso pra três meses, que é muito tempo, né? Muito dinheiro parado, tá? Pô, galera, tem um filtro aqui pra você selecionar quais situações de venda para saída previstas, né? Pedidos que ainda não deram baixa no seu estoque, mas que já estão previstos pra sair, tá? Eu considero aqui o em aberto, vou até colocar o em aberto, né? Que eu vou considerar como uma venda, apesar de que alguns podem cancelar, né? Aprovado, preparando envio, faturado e pronto pra envio. Aqui são os enviados, né? Dados incompletos também eu posso considerar ou não. Dados incompletos normalmente são os do Shopping que ainda não foram pagos. Eu vou considerar todos esses. Eu posso fazer isso de um produto específico ou do fornecedor, né? Eu vou fazer do fornecedor. Aqui já vai uma crítica construtiva aí pro Tiny que eu deveria ter um filtro também da marca que facilita, tá? E um filtro também do depósito, né? Porque a gente pode trabalhar com mais de um depósito e aqui ele não separa os depósitos. Beleza, galera? Então eu vou vir aqui, ó. Olha que bacana. Vou mandar gerar. Então ele vai pegar cada coluna aqui, ó. Primeiro o produto. Depois qual que é o SKU, né? No meu sistema. Qual que é o código no fornecedor. Depois vai te falar qual que é o fornecedor padrão. E na verdade é o fornecedor que eu filtrei lá. É o custo médio do produto. Entradas previstas. Se você fizer esse procedimento que nós vamos fazer agora depois você vai entender. Ele vai te mostrar, por exemplo, eu já tenho uma ordem de compra feita, mas ainda não chegou. Ficaria aqui no entrada previstas, tá? Saídas previstas são aqueles que a gente fez os filtros que vai pegar os que estão em andamento, né? Que a gente está processando aqui ainda. Vai te dar qual que é o seu estoque físico. Qual que é o seu estoque virtual, né? Qual que é a diferença do físico para o virtual? O virtual considera as reservas, né? Então você vai ver que o físico sempre é maior ou é igual, né? Ou é maior que o virtual. Então, por exemplo, aqui esse alicate aqui, ó. Eu tenho oito em estoque, mas três estão reservados porque eu estou postando hoje, né? Então vai me sobrar cinco. E ele te dá, então, as saídas no período, né? No período que eu selecionei aqui, né? No caso, eu selecionei aqui os últimos três meses. Vai te dar a média mensal de vendas daquele produto. O tempo que eu tenho estoque para cobrir, então, por exemplo, igual esse aqui. Eu tenho muito estoque, só fiz uma venda. Na verdade, eu tenho um estoque fake aqui de alguns produtos. Porque a Chaves é o fornecedor de BH e eu vendo e eu consigo pegar no mesmo dia. Então eu sempre trabalho com o estoque fake para não ter o risco de eu perder venda, né? Então por isso que às vezes eu tenho uma quantidade maior aqui, absurda, tá? E aqui, então, quantos meses que eu tenho de estoque? E essa questão de não ter o filtro de estoque vai me atrapalhar um pouco nessa visão aqui, tá? Mas, enfim, é isso aí. Então ele vai me falar aqui, ó, por exemplo, vamos pegar esse caso desses alicates aqui. Ele vai mostrar melhor, porque como acabou no fornecedor, eu só estou usando o meu estoque. Então eu não tenho o estoque fake. Então esse produto, por exemplo, eu só tenho cinco disponíveis no estoque, né? Sendo que no período que eu estou falando aqui eu vendi 39, em média 13 por mês. Então ele fala que eu tenho 0,6 meses de cobertura e ele já me fala quanto eu tenho que comprar. Aqui vai uma crítica, galera. E eu tenho uma crítica construtiva também, que é o que eu até quase comentei antes aqui. É o seguinte, como eu falei, eu uso o Bling e o Tiny em paralelo. Não faço isso em casa, eu uso por motivos didáticos, né? Porque o Bling eu já domino, o Tiny eu estou aprendendo, né? Eu quero dominar os dois para ensinar a galera e cada um, como eu falei, escolher o que prefere. Mas enfim, o Bling, ele falta muito relatório no Bling, né galera? Aí eu criei esse sistema aqui, que é o Bling Analytics. Eu até vendo ele, apesar de não estar vendendo no momento, que ele está com alguns problemas. Eu só vou voltar a vender quando e se corrigir esses problemas. Enfim, mas o que eu fiz aqui no Bling Analytics? Olha que bacana. Eu estou até com o filtro de começo do fornecedor aqui, Chaves. Tem um produto igual ali, o SKU. Quanto que eu tenho estoque? O meu estoque está meio louco aqui, negativo galera. Justamente porque eu estou controlando o estoque pelo Tiny, tá? Aí o que eu fiz, cara? O que eu bolei? De ele me passar as vendas do mês atual e dos três meses anteriores. Por quê? Porque aqui eu vejo uma curva. Se o produto, às vezes, se ele usa só a média, que é o que o Tiny faz, às vezes o produto está em uma crescente. Então, se eu usar a média para repor o estoque, eu vou comprar menos do que eu preciso. E, às vezes, o produto está em uma decadente. Três meses atrás, eu vendi 50, mas no mês passado eu vendi 20. No outro mês, eu vendi 10. Então, está caindo. Então, na hora de repor, se eu usar a média, eu vou comprar mais do que eu preciso. Então, por isso que eu fiz essa questão aqui no Bling Analytics, que até parece um pouco a lógica do Tiny. Eu bolei isso aqui antes do Tiny. Isso aqui, na verdade, eu fazia por planilha lá, desde a época da ferramenta, uma planilha que eu bolei. Então, aqui, mais ou menos, a lógica é a mesma. Eu ponho aqui um período de reposição, que eu quero. Ele vai fazer a média dos três meses, os dias em estoque também. E vai me dar uma sugestão. Só que aqui, como eu vejo a curva, galera, eu posso tomar uma decisão muito melhor. Então, por exemplo, esse aqui, vendi 64, depois 189, depois 295. Eu não vou considerar a média. Na hora de comprar, eu vou comprar mais do que ele me falar aqui. A sugestão está muito alta aqui, porque o estoque está muito negativo. Mas, enfim, nesse caso, eu compraria mais. Se estivesse caindo... Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Não estou achando nenhum, não. Mas, enfim, se estivesse aqui, por exemplo, vendi no mês, menos 3, 100. Depois vendi 60. Depois vendi 20. Na hora de comprar, eu vou levar isso em consideração. Então, até quando eu tive uma conversa com o pessoal do Tiny, falei com eles. Galera, isso aqui é muito bom e tudo, mas a pessoa não pode levar esse arrisco. O ideal é que se a gente tivesse aqui, como ver mês a mês. Pelo menos, como eu fiz ali, os últimos 3, 4 meses. Ou até uma curva. Se eu mostrasse uma curva, ia ser bem interessante também para a gente tomar uma decisão certa. Porque se a gente usa só a média, como eu estava explicando aí, a gente pode acabar de tomar uma decisão de compra errada. Mas, enfim, é uma sugestão de melhoria aí para eles. Então, galera, eu vou selecionar aqui, por exemplo, os produtos que eu quero. Ah, eu quero repor isso aqui. Quantos que eu vou comprar? Eu que estou usando os dois em paralelo, eu olho aqui e olho lá para eu ver minha curva. Entendeu? Ah, não. Esse aqui eu não quero. Ele está me sugerindo 31, mas não. Esse aqui eu estou bombando esse mês. Vai dar bom. Então, eu vou comprar esse 50. Ah, não. Esse aqui vai dar ruim porque está vendendo cada vez mais, cada vez menos, supõe. Então, em mês de 39, eu vou comprar só 20. Aí você vai fazer o seu pedido, galera, em função do que ele vai te falando aqui e do que você quer. Você vai ver, assim, muita coisa zerada. Primeiro, que eu tenho o estoque fake. Segundo, que eu estou com o estoque cheio. Então, esse aqui, por exemplo, olha como é que está a sugestão alta. Porque, na verdade, esses dois aqui acabaram no fornecedor. Ah, mas suponho que eu vou repor esses dois. Ah, acabou de chegar. Vou repor. Então, esse aqui te ajuda muito, galera, a dar essa análise no dia a dia. Na hora que você for fazer o pedido. Como eu falei, não leve sempre à risca. Use a lógica. Eu sei que esse aqui está saindo mais, eu vou comprar mais. Esse aqui entrou muito concorrente. Está vendendo cada vez menos, eu vou comprar menos. E aí, você modifica para o tanto que você quer. Então, você vai montando o seu pedido aqui. Eu te mostro todos os seus produtos. Você vai montando. Eu vou comprar 20 desse. Vou comprar 10 desse. Esse aqui são produtos que acabaram, que eu até vendia bem. Esse aqui acabou também. Sei lá, mas acabou de chegar. Nossa, eu já sei que eu vou bombar. Você primeiro a comprar, eu já vou comprar esse 50 desse aqui. Então, beleza, galera. Você marca o que você quer. Põe a quantidade ali. Você montou o seu pedido. Feito isso, você vem aqui, ó. Gerar. Gerar ordem de compra dos selecionados. Aí, você vem aqui e manda gerar ordem de compras. Você põe a data prevista que você acha que vai chegar. Isso que é mais informativo, tá? Para ele ficar aqui no sistema. Vou pôr amanhã. Você pode, se quiser, fazer mais uma alteração aqui antes. E manda gerar ordem de compra. Ele vai vir para cá. Deixa eu fechar aqui, ó. Ele vai vir aqui para a ordem de compra. Tem até algumas que eu fiz aqui, ó. De verdade, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo. Vou entrar nele, ó. E vou fazer o seguinte. Vem em ações. Salvar em PDF. E aí, ele salva um PDF, já, galera. Aqui é com seu pedido de pronto. Todo seu pedido de compra. Ou seja, amante aqui para o fornecedor. Tudo organizado. Os SKUs, produtos, né? A quantidade, etc. E tal. Ele, inclusive, pega o valor de custo da última compra. Tá vendo? Ele pega o valor de custo. O que já, inclusive, te dá mais ou menos o valor do pedido. É claro que o cliente pode ter mudado o preço, o fornecedor e tudo, né? Às vezes pegou na promoção, não pegou, etc. Beleza, galera? Cara, muito legal. Esse aqui vem todo bonitinho, tá vendo? Vira um treino bem mais profissional do que você anotar no papel. Teve uma época que eu estava trabalhando na representação. Estou meio parado com isso agora. Os caras eram muito doidos, velho. Os caras faziam pedido assim. Não sei, você faz pedido assim. Chegava, pegava um papel e anotava. Micro retírica, quero 10. Lixadeira, quero 5. Aí chegava no celular e tirava a foto do papel, né? Então, galera, isso aqui é muito mais profissional, né? Funciona muito melhor essa comunicação e tudo. E você fica com esse registro ainda, né? E agora, se eu vier para fazer uma outra compra, galera, outra coisa que é legal aqui, ó. Vamos lá, necessidade de compra. Vou fazer a mesma coisa da Sharps, tá? Que eu acabei de fazer. Está vendo que tem entradas previstas aqui, ó. Então, se você faz muito pedido, por exemplo, você fica registrado, ó. Isso aqui, cara, não posso comprar mais. Já tem 50 aqui, ó. Que eu já pedi, que está para chegar, entendeu? Então, ele já leva em consideração essas entradas previstas aqui, ó. Se você clicar, ele te fala, ó. A data prevista, a quantidade e tudo. Então, galera, é um recurso bem legal. Que, infelizmente, o Bling ainda não tem. Espero que tenha em breve. Que ajuda muito. Só não é perfeito porque não mostra a curva, né? Então, a curva, se a gente usar só a média, a gente pode tomar a decisão errada. Então, a curva ia ajudar demais. Tainy, se você estiver ouvindo e vendo esse meu vídeo, por favor, faça ou aqui, colocar nos últimos meses aqui, numérico mesmo. Ou, às vezes, uma curva. Porque a curva, visualmente, olha, isso seria bem legal. Beleza, galera? Lembrando que a gente tem o cupom de desconto do Tainy. Se você quer testar, a gente dá 30 dias grátis. E você, gostando e continuando, te dá mais 50% de desconto nos outros 3 meses para você usar o RP Tainy. Beleza, galera? Se gostaram do vídeo, não deixe de dar um joinha. Se inscreva no nosso canal. E clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Um abraço e até o próximo vídeo. E hoje eu vou mostrar para vocês um recurso sensacional... Tchau! Tchau!